Então, pagamos ali mil pesos. Agora vamos seguir para a cruz. É uma capela, uma mini cruz pequenininha. Olha ela aí, ó. Bom, chegamos aqui na cruz e acabamos de saber que hoje não está podendo subir até lá nos braços, por causa do vento e aí a gente só vai conseguir subir até a base ali. Lá nos braços, o pessoal aqui depende do vento para poder liberar o pessoal para subir. Então, pode ser que se você vier aqui, você não consiga subir também. A vista aqui é muito bonita. Ali a gente vê um rio, a gente vai subir. E aí, não estão cobrando o elevador. Vamos ver como é a vista daqui. Aqui, ó. Ainda dá para subir mais, viu? A gente vai até o pé da torre ali, da cruz. Onde está aquele pessoal ali? Não, é de elevador não, é de escada agora. Ah, é? É. Ou é de escada ou é do outro lado ali. Vamos subir a panorâmica. Gente do céu. Olha aqui, ó. É cheio de subir, né? Olha lá, a vista dali, ó. Do lado de cá. Daqui já do elevador. Valeu os 500 reais? Esse aqui valeu. Os 500 reais não. Os 500 pesos. Porque lá não vale não. O negócio é ruim, né? Cara, estamos subindo a Cruz de Santana. Olha aí, ó. Opa. Olha como é aí a vista. Muito bonito. Imagina daqui do pé, se a vista é bonita desse jeito, imagina lá de cima. Olha lá. Olha lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto